a aia de essa de queiroz era uma vez um rei moço e valente senhor de um reino abundante em cidades e searas que partira a batalhar por terras distantes deixando solitária e triste a sua rainha e um filhinho que ainda vivia no seu berço dentro das suas faixas a lua cheia que o vira marchar levado no seu sonho de conquista e de fama começava a mingar quando um dos seus cavaleiros apareceu com as armas rotas negro do sangue seco e do pó dos caminhos trazendo a amarga nova de uma batalha perdida e da morte do rei despassado por sete lanças entre a flor da sua nobreza à beira de um grande rio a rainha chorou magnificamente o rei chorou ainda desoladamente o esposo que era formoso e alegre mas sobretudo chorou ansiosamente o pai que assim deixava o filhinho desamparado no meio de tantos inimigos da sua frágil vida e do reino que seria seu sem um braço que o defendesse forte pela força e forte pelo amor desses inimigos o mais temoroso era seu tio irmão bastardo do rei homem depravado e bravio consumido de cobiças grosseiras desejando só a realeza por causa dos seus tesouros e que havia anos vivia num castelo sobre os montes com uma horda de rebeldes à maneira de um lobo que de atalaia no seu fojo espera a presa ai a presa agora era aquela criancinha rei de mama senhor de tantas províncias e que dormia no seu berço com o seu guise de ouro fechado na mão ao lado dele outro menino dormia no outro berço mas este era um escravozinho filho da bela e robusta escrava que amamentava o príncipe ambos tinham nascido na mesma noite de verão o mesmo seio os criava quando a rainha antes de adormecer vinha beijar o príncipezinho que tinha o cabelo loiro e fino beijava também por amor dele o escravozinho que tinha o cabelo negro e crespo os olhos de ambos luziam como pedras preciosas somente o berço de um era magnífico e de marfim entre brocados e o berço do outro pobre e de verga a leal escrava porém a ambos cercava de carinho igual porque se um era o seu filho o outro seria o seu rei nascida naquela casa real ela tinha a paixão a religião dos seus senhores nenhum pranto correra mais sentidamente do que o seu pelo rei morto à beira do grande rio pertencia porém a uma raça que acreditava que a vida da terra se continua no céu o rei seu amo de certo já estaria agora reinando num outro reino para além das nuvens abundante também em searas e cidades o seu cavalo de batalha as suas armas os seus pagens tinham subido com ele às alturas os seus vassalos que fossem morrendo prontamente iriam nesse reino celeste retomar em torno dele a sua vassalagem e ela um dia por seu turno remontaria num raio de luz a habitar o palácio do seu senhor e a fiar de novo o linho das suas túnicas e a acender de novo a caseloita dos seus perfumes seria no céu como fora na terra e feliz na sua servidão todavia também ela tremia pelo seu príncipezinho quantas vezes com ele pendurado do peito pensava na sua fragilidade na sua longa infância nos anos lentes que correriam antes que ele fosse ao menos do tamanho de uma espada e naquele tio cruel de face mais escura que a noite e coração mais escuro que a face faminto do trono e espreitando de cima do seu rochedo entre os alfanjes da sua horda pobre príncipezinho da sua alma com uma ternura maior o apertava então nos braços mas se o seu filho se alrava ao lado era para ele que os seus braços corriam com um ardor mais feliz esse na sua indigência nada tinha a recear da vida desgraças assaltos da sorte má nunca o poderiam deixar mais despido das glórias e bens do mundo do que já estava ali no seu berço sob o pedaço de língua branco que resguardava a sua nudez a existência na verdade era para ele mais preciosa e digna de ser conservada que a do seu príncipe porque nenhum dos duros cuidados com que ela enegressa a alma dos senhores roçaria sequer a sua alma livre e simples de escravo e como se amasse mais por aquela humildade ditosa cobria o seu corpinho gordo de beijos pesados e devoradores dos beijos que ela fazia ligeiros sobre as mãos do seu príncipe no entanto um grande temor enchi o palácio onde agora reinava uma mulher entre mulheres o bastardo o homem de rapina que errava no cimo das serras descer à planície com a sua horda e já através de casais e aldeias felizes ia deixando um sulco de matança e ruínas as portas da cidade tinham sido seguras com cadeias mais fortes nas atalaias ardiam lumos mais altos mas à defesa faltava disciplina viril uma roca não governa como uma espada toda a nobreza fiel perecera na grande batalha e a rainha desventurosa apenas sabia correr a cada instante ao berço do seu filhinho e chorar sobre ele a sua fraqueza de viúva só a ama leal parecia segura como se os braços em que estreitava o seu príncipe fossem muralhas de uma cidade que nenhuma audácia pode transpor ora uma noite noite de silêncio e de escuridão indo ela adormecer já despida no seu catre entre os seus dois meninos adivinhou mais que sentiu um curto rumor de ferro e de briga longe à entrada dos verjeiros reais embrulhada à pressa num pano atirando os cabelos para trás escutou ansiosamente na terra areada entre os jazmineiros corriam passos pesados e rudes depois houve um gemido um corpo tombado malmente sobre as lajes como um fardo descerrou violentamente a cortina e além ao fundo da galeria avistou homens um clarão de lanternas brilho de armas num relance tudo compreendeu o palácio surpreendido o bastardo cruel vindo roubar matar o seu príncipe então rapidamente sem uma vacilação uma dúvida arrebatou o príncipe do seu berço de marfim atirou-o para o pobre berço de verga e tirando o seu filho do berço servil entre beijos desesperados deitou-o no berço real que cobriu-o com um brocado bruscamente um homem enorme de face flamejante com um manto negro sobre a cota de malha surgiu à porta da câmara entre outros que erguiam lanternas olhou correu ao berço de marfim onde os brocados luziam arrancou a criança como se arranca uma bolsa de ouro e abafando os seus gritos no manto abalou furiosamente o príncipe dormia no seu novo berço a ama ficar imóvel no silêncio e na treva mas brados de alarma troaram de repente o palácio pelas janelas perpassou o longo flamejar das tochas os pátios ressoavam com bater das armas e desgrinhada quase nua a rainha invadiu a câmara entre as aias gritando pelo seu filho ao avistar o berço de marfim com as roupas desmanchadas vazio caiu sobre as lajes num choro despedaçada então calada muito lenta muito pálida a ama descobriu o pobre berço de verga o príncipe lá estava quieto adormecido num sonho que o fazia sorrir lhe iluminava toda a face entre os seus cabelos de ouro a mãe caiu sobre o berço com um suspiro como cai um corpo morto e nesse instante um novo clamor abalou a galeria de mármore era o capitão das guardas a sua gente fiel nos seus clamores havia porém mais tristeza que triunfo o bastardo morrera colhido ao fugir entre o palácio e a cidadela esmagado pela forte legião de arqueiros secumbira ele e vindo da sua horda o seu corpo lá ficara com flechas no flanco numa poça de sangue mas ai dor sem nome o corpozinho tenro do príncipe lá ficara também envolto num manto roxo ainda das mãos ferozes que o tinham esganado assim tumultuosamente lançavam a nova cruel os homens de armas quando a rainha deslumbrada com lágrimas entre risos ergueu nos braços para lhe mostrar o príncipe que despertara foi um espanto uma aclamação quem o salvara quem lá estava junto do berço de marfim vazio muda irta aquela que o salvara serva sublimemente leal fora ela que para conservar a vida ao seu príncipe mandar à morte o seu filho então só então a menditosa emergindo da sua alegria estática abraçou apaixonadamente a mãe dolorosa e a beijou e lhe chamou a irmã do seu coração e de entre aquela multidão que se apertava na galeria veio uma nova ardente aclamação com súplicas de que fosse recompensada magnificamente a serva admirável que salvar o rei e o reino mas como que bolsas de ouro podem pagar um filho então um velho de casta nobre lembrou que ela fosse levada ao tesouro real e escolhesse de entre essas riquezas que eram como as maiores maiores tesouros da índia todas as que o seu desejo apetecesse a rainha tomou a mão da serva e sem que a sua face de mármore perdesse a rigidez com um andar de morta como num sonho ela foi assim conduzida para a câmara dos tesouros senhores aias homens de armas seguiam num respeito tão comovido que apenas se ouvia orçadas sandálias nas lajes as espessas portas do tesouro rodaram lentamente e quando um servo destrancou as janelas a luz da madrugada já clara e rósia entrando pelos gradeamentos de ferro acendeu um maravilhoso e feiscante incêndio de ouro e pedrarias do chão de rocha até as sombrias abóbadas por toda a câmara reluziam cintilavam refugiam os escudos de ouro as armas maristadas os montões de diamantes as espilhas de moedas os longos fios de pérolas todas as riquezas daquele reino acumuladas por cem reis durante vinte séculos um longo ah lento e maravilhado passou por sorba turba que imodecera depois houve um silêncio ansioso e no meio da câmara envolta na refugência preciosa a ama não se movia apenas os seus olhos brilhantes e secos se tinham erguido para aquele céu que além das grades se tingia de rosa e de ouro era lá nesse céu fresco de madrugada que estava agora o seu menino estava lá e já o sol se erguia e era tarde e o seu menino chorava de certo e procurava o seu peito e então a ama sorriu e estendeu a mão todos seguiam sem respirar aquele lento mover da sua mão aberta que joia maravilhosa que fio de diamantes que punhado de rubis ia ela escolher a ama estendia a mão e sobre os cabelo ao lado entre um molho de armas agarrou um punhal era um punhal de um velho rei todo gravejado de esmeraldas e que valia uma província agarrar o punhal e com ele apertado fortemente na mão apontando para o céu onde subiam os primeiros raios do sol encarou a rainha a multidão e gritou salvei o meu príncipe e agora vou dar de mamar ao meu filho e gravou o punhal no coração fim da secção esta gravação está no domínio público está no domínio público